Música Bom telespectadores, nós continuamos o nosso especial da Beauty Fair. A Vult é um dos principais expositores da Beauty Fair, que tradicionalmente faz um grande sucesso nos seus eventos aqui. E tem o tema esse ano, o tema do cinema, como vocês podem ver pelas imagens, o stand da Vult esse ano foi muito bem projetado. Com o tema cinematográfico, como é que foi o desenvolvimento dessa ideia? Então, é que um dos nossos grandes lançamentos aqui da feira é o Quinteto de Sombras, que a gente nomeou como Lumiere. E os pais do cinema, os irmãos Lumiere, a gente resolveu fazer esse link e fazer uma feira temática. Coisa que a gente nunca tinha feito ainda e está sendo um grande sucesso. O pessoal está gostando dessa nova experiência, a gente tem personagens aqui circulando, sósias. Mas está sendo muito bacana. A Beauty Fair para a Vult é uma feira que gera muitos negócios, né? Qual o trabalho que vocês desenvolvem antes da feira e aqui na feira? O trabalho é bem grande. A gente começa a trabalhar pensando na feira uns cinco meses antes, até com o desenvolvimento do stand. Pensando em todos os segmentos que a gente atinge, porque não é só. A gente recebe o cliente, a gente recebe a promotora da loja, nós recebemos a imprensa, nós temos uma sala só para blogueiras. Então a gente tenta otimizar ao máximo a feira, a cliente final com sala de curso, para explorar ao máximo, poder mostrar todos os lançamentos. É um momento assim, é a nossa casa, é onde a gente consegue receber o Brasil inteiro. Então realmente a feira Beauty Fair é o nosso grande momento no ano. Dani, outra coisa também importante, falando dos produtos da Vult, porque vocês têm uma preocupação, desde que eu acompanho, desde que vocês começaram, eu falo isso. Os produtos de vocês sempre têm essa característica, um hidratante junto com a maquiagem, um protetor solar. Então o produto, além de deixar a mulher bonita, ele também cuida da pele da mulher. Eu acho que também isso faz parte do DNA da Vult. É, esse é um conceito nosso, eu acho que nós não estamos preocupados só em vender a maquiagem, mas estamos preocupados com o bem-estar das nossas consumidoras. Então hoje até quem entra no nosso Facebook, por exemplo, vê que a gente não passa só informação de maquiagem, tem ali uma dermatologista falando, até uma ginecologista, então a gente está preocupada num todo. Realmente elevar a autoestima dessa mulher. Então hoje, por exemplo, nós aqui estamos lançando a linha Skin Care, que é uma linha de tratamento, para a mulher já começar desde a preparação da pele, para que tenha um resultado bom na maquiagem. É uma linha fantástica, a linha hidrate e sempre acessível, né? Que é o nosso foco, trazer aquele produto bom e acessível. Bom, a Vult sempre busca a qualidade dos seus produtos, como você falou, com acessibilidade. Mas tudo isso tem essa química, né? Que é o trabalho com você querer passar para as consumidoras um produto de alta performance, de alta qualidade. Vamos falar, Dani, de lançamento. O que você trouxe de novo? Você falou da linha Lumière. O que a gente tem mais que as mulheres vão ficar loucas aí, nesse segundo semestre, com a Vult? É, nós temos muitos lançamentos de maquiagem, então temos esses quintetos de sombra em oito combinações maravilhosas. Nós estamos trazendo um delineador em gel, que é um produto que acho que veio para ficar na linha. Você é novo, né? É um delineador em gel. É novo, é fantástico. Ele já vem com um pincel aplicador. É mais prático para a mulher. Tem um conforto igual ao do lápis, que as mulheres gostam muito do lápis, da lapiseira, retrátil, porque o delineador líquido, às vezes, algumas têm um pouco de dificuldade de passar. Porém, ele dura mais que um lápis, que uma lapiseira, durante o dia. Já o delineador em gel, ele tem o conforto e a praticidade do lápis, porém a durabilidade e fixação do delineador líquido. Então, um produto maravilhoso, né? Temos dez novas cores de batom, que a gente ainda não tinha na linha, inclusive o laranja, que vai ser uma grande tendência para o verão. Temos demaquilante bifásicos, corretivos coloridos, que a gente está trazendo um pouquinho do profissional para dentro da linha, para dentro da casa da mulher, para fazer pequenas correções, inclusive de vitiligo, correções mais sérias, né? Da pele. Temos novas cores de blush, um blush mais claro, alaranjado. E temos também a linha Hair, né? Que estamos com três lançamentos, cabelos com escova pós-progressiva, um blend de olhos, com quatro olhos potentes para uma hidratação mais profunda do cabelo da mulher, uma reconstrução capilar. E nós temos uma linha de força para anti-quebra. Então, cabelos mais quebradiços e fracos. Outro lançamento de make, que é fantástico, como eu falei, das cores pastéis, né? Que a gente vai estar presente dentro dos quintetos, mas são os lápis pastéis, né? Para olhos. Estão lindos, mimosos, é agradável de ver. E acho que aquelas mulheres que não são tão ousadas, porque nós temos os delineadores líquidos bem coloridos, vão poder usar a cor, mas de forma mais sutil, né? Combinando, ele se adequa bem a qualquer tipo de maquiagem. Então, eu acho que é outro sucesso aí, são esses tons pastéis. Você estava falando das blogueiras, da parte de redes sociais. Hoje, a mulher também, ela precisa aprender como usar. São coisas novas, às vezes ela está acostumada a usar um delineador de lápis, daí ela vai usar um delineador de gel. Você precisa estar explicando como usar. Como é que você faz essa comunicação junto com os lançamentos e os produtos? Então, nós temos desde o ponto de venda, então a gente faz parcerias com as lojas, que comercializam os nossos produtos, com os nossos maquiadores indo lá, treinando para a funcionária da loja como usar, porque não adianta também quem está vendendo lá no ponto de venda não saber depois tirar uma dúvida, né? Ou mostrar como aplica aquele produto. Então, a gente faz três treinamentos nas funcionárias de lojas, que são colaboradoras super importantes para a gente. Fazemos para as clientes finais, nos centros técnicos dessas lojas, né? Que comportam, fazer cursos para clientes final, para profissionais. E também, assim, um trabalho muito forte em mídia social. A gente tem vários make, pequenas pílulas de filmes com treinamento, explicando como usar cada produto. e tentando passar o máximo de informação, né? Através de revistas e da internet, principalmente. Bom, a Vult, quantos anos que tem a Vult? Oito anos. Então, ela é jovenzinha, é uma menina de oito anos, né? Que fez o que já fez nesse mercado de beleza, né? Revolucionando a maquiagem, a linha agora de tratamento de cabelo, enfim. Eu acho que ainda tem coisas novas que você está preparando, que vocês estão pesquisando e vendo qual que é o próximo lançamento de outros setores que não é só maquiagem e cabelo. Sim, é, com certeza. Cada vez mais a gente, graças a esse crescimento, a gente consegue investir dentro da empresa com colaboradores mais qualificados que estão nos ajudando, inclusive áreas de P&D, de produtos de desenvolvimento, estão nos ajudando a enxergar outros mercados e uma diversidade de produtos que ainda tem, que precisam ainda estar dentro da coleção, né? Mesmo de maquiagem. Então, eu acho que é importante, né? Ter pessoas qualificadas nos auxiliando e nos ajudando a aumentar esse leque, que é infinito, na verdade, né? Vai moda, entra moda e agora, como está muito linkado, então a gente consegue estar sempre trazendo uma novidade, nem que seja em cores, né? Não precisa ser, às vezes, em produto, mas numa tendência nova de cor. Então, é, graças a Deus, tem um mercado enorme. Para deixar as mulheres mais bonitas e as mulheres mais felizes também, vocês estão trazendo aqui hoje três atores da Rede Globo, da novela Avenida Brasil. Conta para mim como é que foi, como é que vai ser, porque a gente está aqui, daqui a pouco eles vão chegar, isso aqui vai ficar uma loucura. Com certeza, a gente está acostumado a trazer um, vai ser uma novidade agora trazer os três, né? Que fazem o papel do Irã, Leandro e o Rony, na novela. E são três que cresceram muito na novela, a gente procura sempre isso, ver quem que está estourando, né? O pessoal sempre pergunta com antecedência, Sabe quem que vocês levaram? A gente sempre aguarda para ver quem está estourando na época. E eu acho que vai ser um sucesso, porque a mulherada realmente gosta de ver um rapaz bonito estourando. E agora três, né? Eu acho que vai ser muito bacana. Dani, vamos deixar os endereços que estão aparecendo aqui. O endereço do site da Vult, que é www.vult.com.br. E o Facebook também, né? Que é facebook.com.br Barra Vult. Barra Vult. Isso. O Twitter também é twitter.com.br E é legal para você que gosta de estar antenada, você que quer novidade, estar podendo ver as novidades tanto no Facebook como no Twitter, porque tem muito material, muito conteúdo para deixar você mais informada, mais atualizada. Isso é muito, é um trabalho que a Dani, a equipe, ela tem uma equipe só para fazer isso. Para ver como que é a comunicação, essa comunicação que você, uma empresa jovem, já está antenada em tudo que tem de novo aí na internet, nas coisas que podem trazer conteúdo. É isso mesmo. Espero todo mundo curtindo a nossa página lá, acessando o nosso site também, que sempre tem novidade. A gente está sempre bem atualizado e trazendo muito conteúdo, gerando bastante conteúdo. Bom, Dani, é sempre um prazer você. Obrigada. A Dani, essa profissional aqui, que eu particularmente sou suspeito, porque a Dani, que nem eu falei agora há pouco para vocês, a gente acompanha já há muito tempo. E esse ano a gente teve o prazer de ter a Vult como patrocinador do nosso programa. Vocês podem conferir em todos os programas do Radar Television, a Vult está sempre lá presente. E a gente está aqui e vai mostrar o barulho que esses três atores da Rede Globo vão fazer nesse momento. Daqui a pouco eles estão chegando. e a gente vai acompanhar com as imagens deles chegando aqui na Beauty Fair, no stand da Vult. E obrigado. Eu que agradeço. Sempre é um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado. Tiago, fazer Avenida Brasil para você, que é um cara que fez cinema, já tem um trabalho bacana, um trabalho consolidado, um ator que a gente pode chamar de ter um tipo brasileiro. Essa coisa do sucesso de televisão, isso para você, o que você curte mais fazer? Ah, eu, na verdade, sou cria do Nós no Morro, que é um projeto lá na comunidade do Vidigal, há 18 anos. Então, a minha formação realmente é teatro. Mas televisão e cinema foram consequências que aconteceram assim na minha vida, que graças a Deus aconteceram. Mas eu não tenho um preferido, assim. Eu acho que os três caminham lado a lado, assim. E poder estar trabalhando, poder estar mostrando o meu trabalho, anos e anos de estudos, ainda mais nesse projeto que é Avenida Brasil, de tão sucesso, acho que é o que mais me deixa feliz como artista mesmo. Você esperava esse sucesso todo, não? Cara, para ser sincero, eu esperava um sucesso, mas não esse sucesso todo. Bom, a gente disse que desde Rock Santeiro, acho que não era nem da sua época, uma novela da Globo não faz tanto sucesso. E as pessoas param. Na quarta-feira, quando tem jogo de futebol, é aquela coisa, porque a novela vai ter só meia hora. Meia hora, é verdade. Acho que o brasileiro, acho que a Avenida Brasil está mostrando realmente o que é o brasileiro, né? Então, tem o núcleo do futebol, tem o núcleo do divino, tem o núcleo do subúrbio. Então, realmente, o João Emanuel, o Ricardo Oste e a Mora conseguiram realmente mostrar um Brasil, e que é o que eu acho que o povo brasileiro se identifica. Tiago, essa inversão de valores, que você e o outro, seu companheiro, e mais a moça, vivem esse triângulo, isso pra você se acha legal? Na dramaturgia, eu acho bacana, assim. Eu não sei se eu, Tiago, como pessoa, conseguiria. Mas, pra novela, eu acho incrível, assim. Realmente, o Cadinho, que é o personagem do Alexandre Borges, tem três mulheres. ela ter dois homens é um pouco mais chocante, né? Realmente, pela sociedade onde a gente vive, que foi imposto pra gente. Mas, eu acho que o João realmente está querendo mostrar isso. O João quer sempre cutucando coisas assim, diferentes. Como o meu último personagem também, que foi o Vinícius, Insensato Coração, que era do Gilberto, e ele mostrou a homofobia mesmo, assim, o lance, e ele conseguiu mostrar. E, realmente, os números diminuíram muito depois disso. E eu acho que o João realmente está querendo dar uma catucada em relação a isso. Tá bom, Tiago. Obrigado, parabéns, sucesso, e continue assim, porque eu acompanho muito o seu trabalho no cinema. Eu acho que você fez vários filmes muito bacanas, uma época antes de Cidade de Deus, desse cinema nacional que está subindo cada vez mais, e continue fazendo esse trabalho, que é muito bom. Obrigado, e fique com Deus também. Obrigado. Valeu. Daniel, a gente faz a pergunta aqui, porque você vê o que está acontecendo lá fora com o personagem, e você esperava por tudo isso, não? Esse sucesso? Então, é a minha primeira novela, então é uma coisa que eu não imaginava, nem mensurava o tamanho da dimensão que uma novela das oito, principalmente vindo ao Brasil, nessa temática nova de formação de novela, está tendo. Para mim é gratificante, para mim é profissão como ator, eu acho que é uma coisa do meu currículo que vai pesar muito daqui para frente. E agradeço tudo, agradeço o carinho de todo mundo que está aqui, que disponibilizou o seu tempo para vir aqui, e esperar a gente. Antes de Avenida Brasil, qual o trabalho que você tinha feito na televisão? Eu nunca tinha feito trabalho na televisão, era do Centro de Vista Teatral, da direção geral do Antunes Filho, de São Paulo, do Grupo Macunaíma, e eu fiquei anos lá no grupo me formando como ator. Então agora, do Grupo Macunaíma para o sucesso da Avenida Brasil, isso é um passo grande? Sim, o grupo, como era um grupo respeitado, eu já tinha uma questão pessoal com a arte muito profunda. Quando eu fui para a novela, só foi onde eu falei, vamos botar tudo em prática que eu aprendi, e graças a Deus, estão vendo cenas boas, o Emmanuel está escrevendo cenas que eu estou dando conta, ainda bem. Parabéns pelo papel que você está fazendo e pelo sucesso, porque você está indo muito bem. Obrigado, é um prazer, gente. Bruno, esse sucesso todo aqui que está acontecendo, você estava esperando por isso na chegada da Build Fair, e o sucesso que você faz também nessa edição da novela Avenida Brasil? A gente nunca, nunca tem uma noção exata do que é o sucesso, até a gente fazer uma novela como essa, Avenida Brasil, está dando recorde de audiência, o povo brasileiro está adorando a novela, e quando a gente chega em um evento como esse, tem um mar de gente aí fora gritando divino, divino, é muito prazeroso, é muito gostoso, eu só tenho a agradecer por estar fazendo parte dessa novela, que é um marco na televisão brasileira, e agradecer o carinho do público também, que é sempre muito bom. A gente fala que Avenida Brasil é uma novela que não faz tanto sucesso desde Rock Santeiro, acho que você não chega a ser da sua época, mas você já deve ter ouvido falar. É, ouvindo, vale a pena ver de novo, né? E o Irã, o que que a gente tem que vai acontecer e que você pode dar uma... O seu personagem também, ele teve uma evolução grande. É, teve uma evolução grande, ele se envolveu agora com a Débora, né? O Irã é um cara, um garoto muito mimado, que sempre foi pegador, nunca teve um envolvimento mais profundo com mulher nenhuma, e a Débora chegou aí, ex-mulher, ex-noiva do melhor amigo, e acabou fisgando o coração dele. E ele tá, pela primeira vez, se apaixonando de verdade, querendo um relacionamento sério com alguém, e basta a Débora aceitar isso, né? Ela abriu o coração pro Irã também, e o Irã tá nessa... nessa espera, nessa... Você tá torcendo pra que isso aconteça? Tô, claro, claro. O amor é sempre muito bonito, né? Ainda mais no caso do Irã, que nunca se apaixonou na vida, nunca teve um relacionamento profundo, pra ele vai ser muito bom pra crescer como homem, e o amor sempre é bom, então, sempre torço pelo amor. Obrigado, viu Bruno? Sucesso. Obrigado. A Vult, Murilo, faz um sucesso, hein? Como é que vocês conseguem, hein, Murilo? É, muito carinho, acho que é muito amor, a gente tem que gostar do que faz. Eu sou daquela opinião de que basta fazer o que gosta que você não trabalha um dia na vida. A gente, acho que passa o ano inteiro esperando esses quatro dias de feira, que é a oportunidade que nós temos de rever todos os clientes, todos os amigos, os parceiros que fizeram com que a gente chegasse onde tá chegando. Eu brinco que o pessoal elogia o stand, o burbúro do stand da Vult, mas o que deixa bonito mesmo é a presença massiva dos clientes, que mais um ano desses, esse é o oitavo ano que nós estamos participando da Vult desde a primeira edição e graças a Deus acho que é entre os stands mais cheios por mais uma vez. Eu acho que esse carinho que você tem com os parceiros, os clientes, os distribuidores, todo o trabalho é muito especial, porque com oito anos essa empresa, até um jovem, já tem esse sucesso, faz muito a ver com esse contato que você tem. eu vejo as pessoas virem te cumprimentar, você ter a humildade de ir lá, falar, ver o que eles precisam, o que não precisam, tudo isso é muito importante. Acho que tudo o que a gente vem conquistando a gente deve a eles, né? É um relacionamento, como eu falo, não é comercial, ele transcede ao comercial, se tornou de amizade, de admiração, de respeito, principalmente eu pelos meus clientes e também acredito que muitos deles por nós, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu adoro isso, eu vibro, eu me dedico realmente, pra mim é muito bom, a Vult, graças a Deus, é o quarto, quinto ano que a gente sai na pesquisa no canal Farma, por exemplo, como a empresa com maior participação de mercado e com maior índice de lembrança. O ano passado nós ganhamos os dois prêmios mais importantes do troféu Anabel e o Atualidade Cosmética, como o Anabel aqui na Vult como o melhor fornecedor do ano e no Atualidade Cosmética como empresa revelação. Quer dizer, isso é um reconhecimento, é muito bacana o troféu, mas o mais gostoso é ver isso, isso é cheio e não sei o que, como agradecer e como retribuir. Espero que cada vez a gente consiga oferecer melhores produtos, melhores serviços e cada vez estar mais próximo ao nosso cliente, entendendo a necessidade e podendo surpreendê-los ano a ano que passa. A primeira dama do estado de São Paulo, a dona Lu Alckmin, vai chegar daqui a pouco, uma mulher muito chique, muito bonita, eu queria que você contasse como foi esse namoro, como começou o carinho da Vult e você, da Dani, com a dona Lu Alckmin nos projetos assistenciais que ela desenvolve aqui no estado de São Paulo. Na verdade, eu tive a oportunidade de conhecê-la ano passado, que ela veio no stand nos cumprimentar pela premiação que recebemos. E aí ela me contou um pouquinho do projeto que ela estava começando a desenvolver e a gente de cara adotou e eu tive o privilégio de me envolver de fato nesse projeto, acabei me tornando um dos conselheiros e tenho o prazer de conviver com ela aí uma vez por mês para a gente estudar o direcionamento disso e de outros projetos, não só o de beleza, mas como o de moda, agora como o de mestre de obras, de corte e costura, padaria artesanal e é muito bacana. A dona Lu é uma pessoa iluminada, é uma pessoa especial, ela é filantropa de natureza. Eu acabei me tornando um fã do projeto e me envolvi, a Vult hoje faz parte, contribui dentro da nossa modesta estrutura, o que a gente pode fazer, a gente faz. Mas assim, é uma pessoa que eu aprendi a admirar. Eu brinco assim, eu não sou uma pessoa política, mas a dona Lu me ganhou de coração, assim, o que eu puder fazer para contribuir, porque eu sei a seriedade e o resultado que esse projeto dá. Esse ano a gente pegou quatro formandos da escola de moda e conseguimos inseri-los como assistente do Daniel Hernandes no Fashion Week. Quer dizer, dá para mostrar que a pessoa que vem com vontade, com sede, se destacando, se tiver uma oportunidade de aprender, essa pessoa consegue ter sucesso. E um deles acabou não só trabalhando no evento junto com o Daniel Hernandes, como sendo contratado pelo Daniel, pela capacidade que ele conseguiu adquirir no projeto e, lógico, pela força de vontade. E isso foi tudo possível graças a esse projeto de existir. Então, eu acabei me apaixonando por isso e o que puder fazer para contribuir, não só eu, como a minha sócia, a Dani, como a Vult, toda a nossa equipe está à disposição do projeto. Bom, Murilo, você é um empresário muito carismático e tem um lado empreendedor, né? E você faz as coisas com muito carinho, com muita paixão, muita devoção, isso que é bacana. Eu acho que tudo isso junto com toda a qualidade dos produtos, aquilo que os produtos trazem de resultado, né? Sempre pensando num batom que pode ter um protetor labial junto com uma cor de moda, de tendência, com preço acessível, tudo isso. Esse é o nosso principal objetivo. Essa acessibilidade das mulheres a produtos de qualidade para deixá-las cada vez mais bonitas é que fazem esse sucesso com essa empresa de oito anos que vai crescer muito e muitos anos ainda vão passar e a gente vai estar mostrando. Você acompanhou desde o primeiro ano, né? E a gente vai estar aqui falando de muita coisa, de muita novidade. Então, de carinho, o Radar sempre está junto e a gente vai continuar aí. Bringando com a gente. O sucesso não é só da Vult, é do Radar também, que está conosco todo ano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.